Fala galera, Cris falando e vamos começar no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Ban, pois ele pode estar pegando, roubando, tomando os mandamentos do rei dos demônios. Que viagem é essa, véi? Calma, que essa viagem não é tão grande assim e vocês vão entender toda essa história detalhadamente nesse vídeo. Então antes de começar tudo é muito importante que você deixe o seu like, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal, feito todos esses procedimentos, então sem mais relongas direto ao vídeo. Então galera, nesse capítulo 300 descobrimos que o rei dos demônios está usando o corpo de Meliodas como receptágo. E para piorar as coisas, nem mesmo todos os sete pecados capitais com a ajuda de Mael e Ridoshel conseguiram relar no rei dos demônios. Então ele é muito poderoso. Então eu fiquei pensando, como o rei dos demônios seria derrotado? Então eu acabei criando uma ótima teoria. Aham, sim. É brincadeira, eu não criei nada, eu só bolei por conta de vocês aí nos comentários, que levaram a volta do Ban meio que na zoeira. E eu conversando com o Wanderson do canal Eu Fico Curioso, nós chegamos em uma conclusão. Como derrotar o rei dos demônios? Os sete pecados capitais não precisariam em si derrotar o rei dos demônios na pancadaria, na força, pois até o presente momento nós vimos que eles não tiveram nenhuma chance. Mas sim, eles podem derrotar o rei dos demônios usando a inteligência. Pois o próprio Ban acabou falando na última página do mangá do capítulo 300, que tiraria o rei dos demônios de dentro do corpo do Meliodas. E como ele faria isso? Roubando os mandamentos. E vocês vão começar a entender essa história agora. Como o próprio rei dos demônios acabou falando, uma pessoa reunindo os dez mandamentos não significa nada do que ser um hospedeiro para ele. Vocês estão sacando? Se dez mandamentos servem como um hospedeiro, então se tirar um ou dois, o que pode acontecer exatamente? O rei dos demônios sairia do corpo de Meliodas. E assim o Ban cumpriria com a sua palavra, como ele mesmo disse. Mas enfim, agora você deve estar se perguntando como esses mandamentos sairiam do corpo de Meliodas? Como o Ban conseguiria tirar esses mandamentos? É agora que a gente começa a falar sobre habilidades. Parece que o poder mágico dele é roubar a força física de todo ser vivo numa certa distância ao redor dele e juntá-la à própria força. É provável que o nível de poder dele agora esteja mais alto do que o seu. Pois o Ban combinando duas habilidades, festa da caça e a caça da raposa, ele pode fazer um estrago no rei dos demônios grandioso. Ele pode usar a festa da caça para roubar o poder do rei dos demônios e a caça da raposa significa que ele pode atrair qualquer objeto, ou seja, ele pode puxar qualquer coisa, seja qualquer arma ou qualquer pessoa, ele pode atrair qualquer coisa para si mesmo. Como fosse uma nebulosa sinistra, todo mundo sabe que quando o Zeldris usa essa habilidade, ele atrai a pessoa para ele mesmo. Então será que o Ban pode usar a caça da raposa para puxar os mandamentos? Fica aí o questionário para vocês. Não sei. Mas se o Ban conseguir puxar os mandamentos, o rei dos demônios sairia do corpo de Meliodas, matando qualquer jogada e plano do rei dos demônios. Agora nós entramos em uma outra questão. Se o Ban realmente consiga puxar os mandamentos com a caça da raposa, quantos mandamentos o Ban teria que tirar para o rei dos demônios sair do corpo de Meliodas? Para a gente tentar entrar em qualquer conclusão, a gente tem que lembrar que o próprio Termiel acabou falando que dois mandamentos equivalem a uma graça. Então a gente começa a fazer as contas. Nós temos Hidoshal na batalha e também o Mael. Então o Ban teria que puxar quatro mandamentos para fora para assim um rei dos demônios sair do corpo de Meliodas? Pois a gente tem que tomar como exemplo o próprio Mael. Antigamente ele tinha o poder equivalente ao do Meliodas. E o rei dos demônios não foi bobo e nem nada. Entrou logo no corpo do seu filho mais poderoso. Então além de ele estar usando o corpo de Meliodas que é muito poderoso, ele é o próprio rei dos demônios. Mas tem uma brecha que eu vou falar para vocês daqui a pouco. O que acontece? O Mael com quatro mandamentos foi derrotado com a evolução de King. E a última pessoa dos sete pecados que teve uma evolução que não foi mostrada ainda foi o próprio Ban quando saiu do purgatório. Então esse é o momento perfeito de ele mostrar toda essa evolução. Já que o Hulk não fala o nível de poder de ninguém. Se eu pegasse você, você não ia me ver para contar a história. Mas o que acontece? Se o King com uma evolução conseguiu derrotar o Mael com quatro mandamentos. Então talvez o Ban enfraquecendo o rei dos demônios após tirar alguns mandamentos. Ele possa derrotar o rei dos demônios. E se porventura nem o Ban e nem ninguém consiga derrotar o rei dos demônios após tirar alguns mandamentos. Aí que nós começamos a falar do Hendrickson e a sua habilidade purificar. Todo mundo que está acompanhando o mangá sabe que ele usou essa habilidade para tirar o Hidoshel do corpo da Margarete. Mas ele mesmo acabou falando que ele só conseguiu usar essa habilidade pois o corpo da Margarete estava muito fraco. Então a partir daí ele conseguiu tirar o Hidoshel com a habilidade purificar. Então se o Ban conseguir enfraquecer o rei dos demônios após tirar alguns mandamentos ou até mesmo dar uma surra. O Hendrickson pode usar essa habilidade purificar e tirar o rei dos demônios do corpo do Meliodas. Vale lembrar que o próprio Hidoshel falou que ele sem nenhum receptáculo. O seu corpo, a sua projeção astral não iria aguentar muito tempo sem um receptáculo. E o que pode acontecer com o rei dos demônios caso o Ban ou o Henrickson tirem ele do corpo do Meliodas? Será que ele pode morrer ou sumir como Hidoshel? Calma que vocês vão entender essa história agora. Em algum momento na Guerra Santa de 3 mil anos atrás, o rei dos demônios foi aprisionado no Purgatório. É por isso que ele não sai em momento nenhum do Purgatório. Se é que vocês já perceberam né? Pois ele nunca tinha saído de lá, ele saiu agora. Mas enfim, ele pode estar voltando para o seu aprisionamento, o Purgatório. Então pode acontecer isso com o rei dos demônios. Então galera, essa pode ser uma das formas de derrotar o rei dos demônios. Só recapitulando tudo o que eu disse. O Ban pode estar roubando os mandamentos do rei dos demônios. Assim pode estar acontecendo duas coisas com o rei dos demônios. Ele pode enfraquecer ou até mesmo ele vai sair do corpo de Meliodas. E se ele sair, ele vai direto para o seu aprisionamento, que é o Purgatório. E se porventura mesmo que o Ban consiga tirar os mandamentos e ele não saia do corpo de Meliodas, o Hendrickson pode usar o Purificar. Lembrando que eu só citei a habilidade Caça da Raposa e a Festa da Caça. Todo mundo sabe que no Purgatório o Ban pode ter ganhado novas habilidades. Com uma habilidade de cura, que é muito poderosa. Só dele encostar no irmãozinho de Halk, ele acabou sanando todos os seus machucados. Então além do Ban estar podendo tirar os mandamentos do corpo de Meliodas, ele pode estar curando todos os seus amigos. E fora que ele pode estar tirando os mandamentos do rei dos demônios com uma outra habilidade. Além da Festa da Caça. Lembrando que essa não vai ser a primeira vez que o Ban enfrenta o rei dos demônios. Ele já enfrentou o próprio dentro do Purgatório, ao lado de Meliodas. As suas emoções no caso, né? E os dois tiveram grandes dificuldades em enfrentar o rei dos demônios. Mas graças ao fator inteligência e estratégia, eles conseguiram derrotar parcialmente o rei dos demônios. Pois o próprio Ban deixou o rei dos demônios de joelhos. Após descobrir uma grande falha na habilidade do rei dos demônios. Uma das maiores, o The Huller. Resumidamente, o Ban deu um pouco da sua habilidade de cura para o rei dos demônios. E ele caiu de joelhos. Então foi graças ao Ban e o irmão do Halk que eles conseguiram fugir do Purgatório. Então essa vai ser a segunda vez que o pecado da raposa vai enfrentar o rei dos demônios. Mas enfim, galera, eu quero que vocês deixem a opinião aí nos comentários. O que vocês acham que o Ban pode estar fazendo? Vocês concordam? Ele pode estar tirando os mandamentos do corpo de Meliodas? Quero que vocês comentem aí, eu quero ver a opinião de geral. Lembrando que eu tive essa ideia graças a vocês mesmo. Então se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like. E se você for novo, não se esqueça de se inscrever. Então galera, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri